E ouçam essa, Rodolfo Cornetinha, do Avante, fez uma árdua campanha para chegar à Câmara de Vereadores de Ipojuca, em Pernambuco, entregou panfletos e pediu votos nas redes sociais. Contudo, no dia da eleição, o desfecho da história não foi nada favorável. Isso porque ele divulgou à população o número errado, 70.934, que era de outra pessoa. O Cornetinha só se deu conta do erro depois de votar e deparar-se com a foto de um outro candidato. No Instagram, ele lamentou o episódio e fez um apelo. Vamos assistir. Fala aí, meu povo, minhas povas, gente. Eu, Rodolfo Cornetinha, conhecido aqui no Instagram, nas redes sociais. Gente, quero dar uma notícia não muito agradável. Hoje, pela manhã, eu recebi pelo TRE, esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação. E o número tá errado. O número é 70936. Porra, esse tempo todo eu divulgando. Divulgando meu número. Pedindo pro pessoal votar em mim. E agora, em cima da hora, a eleição é hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020. Eu peço a vocês que me ajudem. É 70936. Bom, tá aí o Rodolfo Cornetinha. Em 30 segundinhos, Zé, uma pincelada sua. Já tinha visto essa, candidato divulgando o número errado? Confesso que eu fiquei comovido aqui. Fiquei com dó do Cornetinha, viu? É, Cornetinha perdeu a eleição. Olha, olha, Vitor, já há várias oportunidades. Eu vi coisas parecidas aí, e de candidato que não era nem registrado no TSE, apareceu. Ele fez campanha e depois, quando foi ver, o voto dele não estava nas urnas, ele não tinha sido registrado. Ele achou que ser candidato era só se eu sou candidato a vereador e pronto. E o povo votava nele e não tinha voto. Então, tem uma confusão muito grande a eleição. Mas, lembrando que a área jurídica e de conhecimento de uma eleição se tornaram fundamental. 20 segundinhos, Zé. Não, meu abraço aqui, ô Cornetinha. Tudo bem, Cornetinha. Vai em frente. Você mostrou verdade, mostrou coração. A gente está com você. Quem sabe até a tua atividade, teu ramo de atividade pode ser outro. A política é muito complicada, tem esse negócio de número, né? Vai em frente, Cornetinha.